Na reapresentação do Atlético, campeão mineiro invicto, os jogadores fizeram exercícios físicos no gramado e depois uma atividade técnica. Guilherme e Serginho lesionados não participaram e estão fora da estreia do Galo no Brasileiro, domingo, contra a Ponte Preta em Campinas. Agora é uma nova competição e o artilheiro André espera manter a boa fase também no Brasileiro. Começa agora o Brasileiro, a gente sabe que o Brasileiro é um campeonato com nível muito mais acima do que o Mineiro, mas acho que nosso time entra bem, está confiante. A gente sabe que ganhar da Ponte Preta lá em Campinas é difícil, mas a gente quer começar esse torneio com o pé direito e logo depois a gente já pega o Corinthians em casa, então a gente tem que tentar pontuar fora de casa, então é um torneio difícil, mas que nosso time está preparado, está focado, está bem treinado para fazer um grande campeonato de semana. No Campeonato Nacional são 38 rodadas, um torneio mais longo e o lateral direito Marcos Rocha foca no título. A gente fica feliz pelo título, começar com a moral elevada no Campeonato Brasileiro e acho que a equipe está se preparando bem, está no caminho certo, a gente sabe que é um campeonato longo, que a gente vai precisar de todo mundo, então a gente tem que estar focado aí para que nessas 38 rodadas aí a gente possa estar focado para conseguir o título, acho que a gente tem que falar no título, a gente não tem que pensar em falar, em fazer uma boa campanha, porque o Atlético é uma equipe grande, tem jogadores vencedores e acho que a gente tem que focar em buscar o título, focando, buscando o título, eu tenho certeza que a gente vai fazer um belo campeonato.